Música Louvado seja o Divino Pai Eterno e Nossa Mãe, a Bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Que bom mais uma vez poder contar com a sua presença nessa transmissão ao vivo do Santo Terço e poder também saber que estamos unidos numa comunhão tão grande de amor e de caridade pela qual o Pai Eterno nos envolve nessa experiência da oração. Hoje espero que você também, contando com a poderosa intercessão da Rainha dos Anjos, a Rainha dos Mártires, a Rainha da Paz, Nossa Senhora neste mês aqui no Santo Terço invocada sobre o título de a Mãe de Deus, como nós conhecemos por meio de todos os mistérios que temos visto em um dos primeiros dogmas da Igreja a serem proclamados. Que Nossa Senhora é Mãe de Deus, não pela sua própria honra, mas para que possamos ter uma referência de que Cristo é Deus, a sua pessoa é divina, a sua natureza também tem a sua divindade. Por isso queremos pedir a Nosso Senhor que com todo o seu poder de Deus olhe por nós, por meio da oração e também como fruto dessa oração possamos amá-lo mais sobre todas as coisas. Vamos unidos então pedir uma bênção especial para todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, se você tiver também a oportunidade de entrar em contato conosco pelo Instagram, curtir nossas postagens e deixar ali o seu comentário em forma de oração ou mesmo de um pedido ou agradecimento. Lá no Instagram, arroba TV Pai Eterno e no Facebook, simplesmente TV Pai Eterno. Dá uma olhadinha aí nas pessoas que estão trabalhando também lá no nosso Call Center, de uma forma mais prática de entender, lá na central de atendimento. Então se você puder dar uma ligadinha, entre em contato conosco, 62-3506-9800. Estamos precisando de pessoas para rezar conosco a cada dia aqui com a participação ao vivo. Então, 62-3506-9800. As irmãs da Copiosa Redenção estão lá trabalhando, separando suas cartinhas, que você também manda quando recebe a carta mensal do Padre Robson. Olha só, alguém separa tudo para mostrar para ele e as suas intenções estão sendo também sempre processadas e enviadas para as irmãs do Carmelo de Trindade, o Carmelo da Imaculada Conceição e da Santíssima Trindade. Aqui em Trindade, onde nós esperamos que você sempre venha rezar conosco. É uma alegria também hoje poder pedir que você apresente o seu terço, para que nós possamos abençoá-lo. Se você já adquiriu algum terço para dar de presente para alguém, também é hora já de entregar um terço bento, com a graça que acompanha esta santa oração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para a honra e glória de Maria Santíssima, Virgem Mãe de Deus, em memória dos mistérios da vida-morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, possam esses rosários ser abençoados e santificados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é claro, por favor, vamos também lembrar de rezar hoje nas intenções da beatificação do venerável Padre Pelágio. Esse santo terço tem como principal objetivo, claro, louvar o Divino Pai Eterno, mas também pedir que o Pai possa dar um sinal lá do céu, pela intercessão do Padre Pelágio, que ele seja santo, o mais rápido possível, e nós possamos invocá-lo como tal. Temos a sua imagem em nossos altares, e que o Padre Pelágio nos ajude a viver a nossa fé cada vez mais, unidos a ele, na esperança, no amor e na misericórdia. Tá bom? Então, você, devoto do Pai Eterno, filho do Pai Eterno também, um devoto da Virgem Maria, um devoto do venerável Padre Pelágio. Espero que você esteja se sentindo bem hoje também, nesse momento tão especial em que nós vivemos, aqui na TV Pai Eterno, este santo terço. Espero que você continue firme na sua fé, é claro, vencendo todos os perigos que nós enfrentamos hoje, principalmente a descrença, a falta de vontade de rezar. Quantas pessoas passam o dia inteiro sem se lembrar de Deus, sem fazer uma oração, sem rezar um Pai Nosso. Vamos rezar também por essas pessoas, vamos descobrir quão bem nós podemos fazer ao mundo, para a ordem natural das coisas e sobrenatural também, por meio da oração. Tá bom? Então, é muito importante você rezar conosco a cada dia o santo terço. Vamos rezar então agora com o terço em nossas mãos, eu vou tirar aqui o meu rosário, que sempre está comigo, no hábito redentorista, e vamos pedir oferecendo este santo terço de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Uno-me a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar, uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe, e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este rosário, que quero recitar com modeste, atenção e devoção, como se fosse o último da minha vida. Nós vos oferecemos Trindade Santíssima, este credo para honrar os mistérios todos de nossa fé, este Pai Nosso e essas três Ave Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a Trindade de vossas pessoas. Vos pedimos uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade ardente, e vos pedimos pelas nossas famílias, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e também, é claro, por todo esse processo de beatificação do Padre Pelágio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Peçamos pelas vocações religiosas e sacerdotais, e também missionárias, rezando este Pai Nosso, da introdução do Santo Tejo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha predileta de Deus Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável, aliás, esposa imaculada de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Olá, espero então que você possa continuar rezando conosco, vamos convidar a Jandira Simões, da cidade de Cosmópolis, São Paulo, para rezar o primeiro mistério de hoje. Tudo bem, Jandira? Tudo bem. Vocês vão aí? Tudo bem, graças a Deus. Como vai a senhora aí? Graças a Deus, tudo bem. Rezando bastante, já participou do Santo Terço alguma vez? Já. Ah, que bom. Lembro, vai-te ser bem. Oh, levado seja Deus. Oh, amado. Então, Jandira, a senhora tem alguma intenção para esse dia de hoje? Então, eu quero agradecer para toda a minha família, né? Para o meu marido, Juarez de Campos, para os meus filhos, para a Débora, para o Douglas, para o meu gelo, Daniel, e para a minha nora, Paula. Certo. E para os meus vizinhos aqui também, para a minha vizinha, Dona Rosa, que está aqui comigo. Ah, vamos rezar então, Dona Rosa. Fala que a gente mandou um abraço para ela, tá? Aham. Vamos então contemplar o mistério agora. Obrigado, viu? Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, essa primeira dezena em honra à Vossa ressurreição gloriosa e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de Vossa Mãe Santíssima, o amor a Deus e o fervor ao Vosso Santo Serviço. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Então, entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse, não fiquem assustadas, vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, Ele ressuscitou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Opa nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem não tem perdido. e não deixei cair tentação, mas livrai todos os maus. Amém. Dona Jandira, a senhora está emocionada? Sim. Então, pode dar uma respirada, afunda, oferece a emoção para Deus nesse momento. É normal que a gente fique emocionado quando a gente está cuidando das coisas do Pai. Tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Nós queremos agradecer a Senhora, D. Jandira, continue firme. Muito bonita a Senhora estar emocionada porque o Pai Eterno tocou o seu coração pelas mãos de Nossa Senhora e do Padre Pelágio. Que Deus ilumine a Senhora e continue firme assistindo e rezando conosco o Santo Terço. Olá, tá bom. Eu quero agradecer a vocês, tudo. Está aí, está bem, né? Um 2020, muito feliz, um ano muito bom, com saúde e paz para todos vocês, tá bom? Amém. Dá um abraço na sua vizinha que está aí rezando. Tá bom, amém. Tchau. Tchau. Então, agora saindo lá da cidade da D. Jandira, nós vamos convidar o Sr. Gabriel de Paula, da cidade de Goiânia, aqui pertinho de Trindade. E vamos também saudá-lo com salve Maria, Sr. Gabriel, tudo bem? Salve Maria, Pai. Estou bem, graças a Deus, para o Senhor. Muito bem, graças a Deus, principalmente contando com a sua oração hoje, sua participação aqui conosco no Santo Terço. Sr. Gabriel, quais são as suas intenções para hoje? Minhas intenções é pela propagação da Missa Tridentina, de todos os apostolados tradicionais no Brasil, e por cada padre que celebra esse belíssimo rito da nossa igreja. Ah, louvado seja Deus, agradeço. Para quem não sabe, a Missa Tridentina é a missa celebrada no rito antigo, antes das reformas conciliares, e que preserva o canto gregoriano e o latim. O Sr. Gabriel, pelo que eu fiquei sabendo, também é candidato ao sacerdócio. Temos obrigação de rezar por ele, para que ele seja um grande padre. Não é mesmo? Sim. Então vamos lá. Aguarda um pouquinho na linha, não desliga não, que nós vamos agora contemplar o mistério. Nós vos oferecemos, Sr. Jesus, essa segunda dezena, em honra à vossa triunfante ascensão, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de Vossa Mãe Santíssima, um ardente desejo do céu, nossa cara pátria. Segundo mistério. Ascensão de Jesus nos céus. Jesus foi levado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixei ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Gabriel, muito obrigado mesmo, de coração, continue firme dedicando sua vida para a restauração da missa tradicional. Um abraço. Muito obrigado, Padre, eu que agradeço. Forte abraço. Tchau. E assim, saindo lá de Goiânia, nós vamos convidar uma pessoa da cidade de Cariacica, lá no estado do Espírito Santo, Dona Rita Franco, para rezar conosco hoje mais um Mistério do Santo Terço. Dona Rita, tudo bem? A senhora está me ouvindo? Oi, Dona Rita. Grinda. Tudo bem? Alô, Dona Rita? Grinda, participo para a tarde. Tudo bem? Eu estou escutando a senhora, a senhora não está me ouvindo. É, temos um probleminha aí, pessoal da produção, tenta mais uma vez enquanto eu vou contemplando o mistério. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta terceira dezena em honra do mistério de Pentecostes. E vos pedimos por este mistério e pela intercessão de Vossa Mãe Santíssima, a descida do Espírito Santo em nossas almas. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, apareceram línguas como o de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós tentamos um contato com a Dona Rita, infelizmente não deu certo, então eu conto com você para responder as orações, tá bom? A segunda parte de cada oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então tá bom, agora vamos para o quarto mistério e vamos convidar a Maria Lúcia Rodrigues, da cidade de Sabará, Minas Gerais. Maria Lúcia, tudo bem? Tudo bem, a sua bênção, Padre Braulio. Deus abençoe, faça muito feliz. Como é que está aí a luta? Ah, estou pedindo muita oração, agradecendo, pedindo, primeiramente quero pedir ao Divino Espírito Santo, me dar sabedoria. Pedir por o Senhor e sua família. Obrigado. Por Pedro Robson e os pais deles. Tá bom, muito bom. Por o Papa Francisco, por Dom Valmor e seus filiares, por nosso sacerdote daqui, General Carneiro de Sabará, que é o Padre Eudes e o Jefferson. Olha assim. O Padre André, todos os sacerdotes. Nossa, muito obrigado. Nós vamos colocar todas essas intenções agora, contemplando o mistério, tá bom? E eu quero pedir uma graça imensa. Pode falar. Que eu faça uma boa Páscoa esse ano, que eu estou precisando muito. Que o Pai Eterno me dê essa graça, para você fazer essa Páscoa, que eu tanto necessito. Tá bom, nós vamos rezar, Senhor. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quarta dezena, em honra da ressurreição triunfal e da assunção da Vossa Mãe ao céu. E vos pedimos, por esse mistério e por sua intercessão, uma eterna devoção a tão boa Mãe. Quarto Mistério A Assunção de Maria aos Céus Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos do grande fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da nossa misericórdia. Olha só, dona Maria Lúcia, muito obrigado. A senhora fique na paz do Pai Eterno e espero que a senhora reze todos os dias conosco, o Santo Terço, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, eu estou muito feliz, eu fiquei tão emocionada de eu poder rezar a função de Nossa Senhora. Ele até riu de mim, não é? Eu vou rezar a função. Eu amo Nossa Senhora demais. Ainda mais esse mistério, né? É, dona Maria Lúcia, esse mistério é muito bonito, porque Nossa Senhora foi preservada da corrupção, o corpo dela não apodreceu, como o corpo de qualquer ser humano, né? É, eu tenho uma estimação demais por esse mistério, eu fui contemplada, foi Deus mesmo que mandou, foi providência divina. Amém. Um grande abraço. Então, um abraço ao Padre Robbins, um abraço ao Senhor, mais uma vez a bênção do Senhor. Deus abençoe e continue firme conosco. Amém. Tchau. Tchau. Então, olha só, e agora nós vamos rezar com o Frei João Marcos, que é lá da cidade de Rio de Janeiro, capital. Tudo bem, Frei João? Olá, Frei João, o senhor pode me ouvir? Posso. Tudo bem com o senhor? Bem e você, tudo bem? Graças a Deus. Que alegria ter o senhor aqui novamente. É bom rezar com vocês. Quais são as suas intenções para hoje, Frei João? A intenção é para o padre redentorista, vocês, né? E para a minha irmã que vai fazer boro de diamante, né? Tá bom. Qual o nome dela? É Meirenice. Meirenice, tá bom. Ela vai fazer dia 7 de fevereiro. Vamos usar assim. E a Ângela vai fazer dia 11 de janeiro aniversário também. E também o meu irmão, dia 25 de janeiro agora. Aham. A Caçula vai fazer também aniversário. Olha só. E para vocês também. Vão a 2020. Obrigado. O senhor também. Melhoras. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra da coroação gloriosa de Vossa Mãe Santíssima no céu. E vos pedimos por este mistério e por sua intercessão, a perseverança na graça e a coroa da glória. Quinto Mistério Coroação de Maria como Rainha dos Céus Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mãe Freire, João, o senhor precisa acompanhar as orações apenas pelo telefone, porque se o senhor acompanhar pela TV, vai dar um atrasozinho, tá bom? Tá. Tá bom, o senhor pode tirar do Viva Voz também, porque fica mais fácil. Tirei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alguém por nós, pecadores, agora na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alguém por nós, pecadores, agora na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alguém por nós, pecadores, agora na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alguém por nós, pecadores, agora na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alguém por nós, pecadores, agora na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, alguém por nós, pecadores, agora na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o discípulo agora e sempre, todos os séculos, amém. Amor Jesus, levai-nos, levai-nos do fogo do inferno, levai-nos todos para o céu, socorrei principalmente as que mais precisaram, a Vossa misericórdia. Bom, Frei João Marcos, muito obrigado. Que o Pai eterno dê muita saúde para o Senhor e um ano em 2000, esse ano que é vindouro, que já chegou, 2020, seja um ano de muitas graças para a sua vida. Também, vamos rezar também para a dedicação do Pai do Belagio Salto. Ah, vamos rezar sim, com a graça do Pai. Um abraço. De dia 7 também, antes de dia 7 você puder rezar comigo, ficaria grato, tá? Ah, tá bom. Que é o dia do seu aniversário? Não, dia 7 de outubro é meu aniversário. Aham. Passa 88 anos, né? Olha só, Frei João, nós vamos rezar sim, vamos ter muitas oportunidades aí. E depois que vem a oportunidade, reza com modo assim, tem a minha madrinha que é cozinheira e tem acompanhante que fica comigo de noite. Ah, bom. Para mim, ele já rezei uns seis terços do dia 7. Levado seja Deus, muito obrigado, Frei João. Eu só lembro-se do Pai Robson. Tá bom, um abraço, tia. Não precisa de me lembrar de mim não. Pode deixar. O Marcos, o Gabriel e todos os artistas. Muito obrigado, tia. E os seus pais também. Tá bom. Boa noite, meu e vinte pra ele. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Deus o bençoe. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, nós vos saudamos dizendo. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos e amendo chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, terminando hoje o nosso Santo Terço, nós queremos mais uma vez falar um pouquinho do Padre Pelágio. Este santo que já na boca do povo, no coração, no senso dos fiéis, já é um verdadeiro santo. Então, vamos pedir que a igreja também, oficialmente, lá do Vaticano, a congregação, para a causa dos santos, possa aprovar oficialmente que o Padre Pelágio seja reconhecido, apresentado para todo mundo como um modelo de santidade. Você conhece a vida do Padre Pelágio? Então, basta você procurar na internet, ou mesmo adquirir o livro que a gente sempre divulga aqui, sobre a sua biografia. Ou visitando aqui a nossa cidade de Trindade, você pode ir também visitar esta bela igreja que você acabou de ver, a igreja do Santíssimo Redentor, onde estão os restos mortais do venerável Padre Pelágio. Olha só lá o túmulo dele, arrumado de uma forma bem digna, para que você possa rezar e invocar as bênçãos de Deus, do Pai Eterno, pelas mãos do venerável Padre Pelágio. E, é claro, entre em contato conosco também, para que você possa se tornar um devoto, por meio da Associação Filhos do Pai Eterno, e estando aqui na Associação, você já vai ajudar grandiosamente a obra de propagação da devoção ao Padre Pelágio, tá bom? Vamos rezar com piedade, então, esta oração que nos faz mais próximos do Pai, da Santíssima Trindade e da beatificação. Oremos ao Divino Pai Eterno, que concedestes ao venerável Padre Pelágio, o dom de anunciar o Evangelho aos pobres, doentes e abandonados, concedendo seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor, logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça que mais necessitamos. Peço uma graça especial, algo que você mais precisa, alguém que você conheça, especialmente um milagre, uma cura física, a cura do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, olha só, gostaria de lembrar que todos os dias nós também estamos transmitindo o Santo Terço ao vivo pelo Facebook do nosso perfil da TV Pai Eterno. Então, se você, por algum motivo, não pode parar em frente à TV, você pode, não só também pela transmissão do Facebook, mas também pelo nosso aplicativo da TV Pai Eterno, que você baixa na sua loja de aplicativos. Basta pedir ajuda aí, se você não está muito acostumado ainda, pede aí um sobrinho, um neto, que possa fazer isso para você baixar na sua loja de aplicativos, para que você possa acompanhar ao vivo a transmissão da nossa programação, e é claro, especialmente as novenas e o Santo Terço. E aproveito também para convidar você a fazer parte dessa família de amor, que é a Associação Filhos do Pai Eterno. Uma obra de evangelização, através dos meios de comunicação da Rede Pai Eterno. Ligue agora para o telefone 62-3506-9800, faça o seu cadastro e nos ajude nesta grande obra de evangelização. Você, de fato, é uma pessoa muito importante para essa obra, e entrando em contato conosco, fazendo o seu cadastro, o Padre Robson faz questão de mandar todo mês uma carta evangelizadora para conversar com você, para lhe instruir e ajudar na vivência da fé. Então, nós contamos com a sua ligação e, é claro, com a sua perseverança aqui conosco. O Santo Terço é uma obra espiritual que nós estamos construindo a cada dia, a cada conta, a cada Ave Maria que é rezada, nós estamos crescendo no amor para com Deus e para com a Virgem Maria. E é muito importante que você reze o Santo Terço, onde quer que você esteja, especialmente nos dias que não houver a transmissão, no sábado e no domingo, reze também, convide a sua família, os seus filhos, coloque-se diante de alguma imagem onde você possa, de fato, rezar e viver a sua fé. As pessoas que têm nos acompanhado, têm visto que nós estamos indo também, levando a Palavra de Cristo por meio de toda a nossa programação. Todavia, a oração é muito importante porque ela sabe tocar o coração de Deus, do Divino Pai Eterno, de uma forma ainda mais especial. Eu gostaria também de sugerir que você pudesse acompanhar nossas celebrações, as santas missas que são transmitidas também aqui, e que você continue também vivendo essa experiência de crescer com os sermões, as pregações que os sacerdotes, nós os missionários redentoristas e os padres convidados, costumam fazer aqui. Eu gostaria também de lembrar a todos da importância também de fazer a sua visita na Santa Igreja, visitar o Santíssimo Sacramento, a Virgem Maria, e ali viver um momento especial de oração, onde você pode, inclusive, chegar mais cedo, antes da Santa Missa, fazer as suas orações e, é claro, adorar o Santíssimo Sacramento, aumentando em si, em seu coração, as disposições para realizar uma boa comunhão. Para fazer uma boa comunhão, precisa também de uma boa confissão. Então, faça um bom exame de consciência, procure se interar ainda mais daquilo que é verdadeiramente certo, o que é errado, o que você tem feito como um mau costume, ou seja, um vício, e você possa se libertar de todo o pecado, seja os pecados graves, seja também os pecados veniais, ou também chamados de pecados leves. Vamos pedir a Nosso Senhor que tenha misericórdia de nós, nos leve para o confessionário, e que nós possamos nos arrepender de todos os nossos pecados, e alcançar a salvação mediante a fé e as obras. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Uma bênção especial, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Pai Eterno, no amor de Nossa Senhora, e até amanhã, com a graça do Deus Pai, o Divino Pai Eterno. Fique na paz do Pai Eterno.